Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre Overwatch, porque eu tenho informações oficiais pra vocês da Blizzard, mais precisamente do Jeff Kaplan, sobre mudanças em heróis do Overwatch. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre mudanças na sombra, tá? Que o Jeff Kaplan falou que estão chegando em breve no jogo. Antes de começar, eu quero dar dois recados rápidos pra vocês. Se você ainda não conhece, a Central tem um novo site onde a gente posta notícias de jogos, filmes e séries. As notícias de Overwatch também estão no site, então você pode acessar ele e ver direto lá. E se você preferir ver o vídeo também, você pode ver o vídeo ou também ler a matéria, ok? O site é portalcentral.info e vai estar na descrição. E o outro recado é que ontem a gente fez um vídeo super interessante sobre nove habilidades que foram retiradas do Overwatch, foram removidas. Esse vídeo tá bem legal, uma discussão minha com o Hag, então eu vou deixar o link na descrição também e um card aqui em cima. Bom, então vamos falar aqui sobre a sombra, tá galera? O Jeff Kaplan foi no fórum oficial falar um pouco sobre mudanças na sombra. Pra você que não sabe, a sombra recentemente, não faz muito tempo que ela recebeu grandes modificações e essas modificações alteraram o hackear dela, deixaram um pouco mais rápido. Além do hack, eles também mexeram no translocador dela, deixaram também ele durando mais tempo pra você ter mais possibilidades de fazer jogadas, né? Você pode fazer outras coisas na teamfight e depois voltar pro safe, que seria o seu translocador. Eles também modificaram aquele esquema que você hackeava os packs e quando uma pessoa do seu time, um aliado, passava por ele e pegava essa cura, você aumentava o seu ultimate, então eles retiraram isso, não acontece mais. Eles também mexeram no tiro dela, deixaram espalhando menos pra fazer ela dar mais dano, né? Se espalha mais, você erra mais tiros. Então, depois dessas grandes mudanças, a sombra foi muito mais utilizada, usaram muito mais. Mas pelo que eu vi aqui pelos vídeos da central que a gente fez, quem joga de sombra mesmo comentou que adorou as mudanças, tava adorando e começou a utilizar mais ela. Só que galera, pra Blizzard, isso não é o suficiente e de acordo com o Jeff Kaplan, eles querem melhorar ainda mais a sombra, eles acham que ela não está perfeita ainda pra ser jogada. Bom, olha só o que o Jeff Kaplan falou pra gente no fórum oficial. Ele falou o seguinte, nós temos mudanças para a sombra para o nosso patch de julho, ou seja, daqui 9 dias, 10 dias, estamos chegando em julho, né? Que é o mês também de lançamento de um novo herói. Fiquem ligados que aqui na central você não perde nada, então se inscreve. Então, eles querem botar esse patch em julho com mudanças na sombra. Ele comenta que provavelmente as mudanças aparecerão no PTR na próxima semana ou logo depois disso. E eles são bem significativos. Escutem essa frase. São mudanças significativas, vão ser mudanças grandes. Ele comenta também que eles não vão detalhar as mudanças por enquanto, pois elas ainda estão em fluxo, né? Eles estão modificando ainda. Mas os testes foram bem e estamos ansiosos para melhorá-la. Então, galera, foi confirmado aqui pelo Jeff Kaplan que mudanças na sombra significativas são grandes, tá? Vai mudar bastante coisa. Então, chega na próxima semana ou um pouco depois disso, em julho, já deve estar no jogo, ok? Particularmente, eu não faço ideia o que eles vão modificar nela, mas assim que sair qualquer tipo de informação sobre a sombra, a gente traz aqui pra vocês. Então, não esqueça de se inscrever, também deixar o seu like que ajuda muito no vídeo. Conheça o nosso site também que tá na descrição, tá, galera? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!